O tratamento é rápido, leva no máximo 15 minutos para aplicação de substância que ajuda na reconstrução capilar e assim evitar a queda de cabelo. E esse problema pode estar relacionado a um diagnóstico chamado alopécia ou simplesmente calvície feminina. Hoje em dia é muito comum, as mulheres, todo mundo gosta, fazer uma pintura, fazer uma mecha, uma correção de cor e tem que ter muito claro na cabeça que além de fazer a reconstrução, que é importantíssima, não é só pintar. Você precisa repor todos os nutrientes que o seu cabelo perdeu. A gente montou, desenvolveu um protocolo onde a gente consegue tratar tanto a queda capilar quanto estimular o fortalecimento e estimular também a hidratação do cabelo. Primeiro a gente vai fazer o quê? A gente faz uma alta frequência capilar, que é um aparelho, onde a gente vai fazer um... ele é bactericida, ele estimula a circulação sanguínea na região. Depois a gente vem com a aplicação da intradermoterapia, que é a aplicação de enzima. O que é isso? É uma mescla de substâncias que a gente coloca direto no folículo piloso. E com isso a gente consegue devolver para aquele cabelo, para aquele couro cabeludo, todas as propriedades que ele perdeu. O interrompimento da queda de cabelo já acontece geralmente na primeira aplicação. Com 15 dias a cliente já relata que começa a perceber que parou de cair. Segundo a Andrea, as causas para a queda do cabelo podem estar relacionadas a uma série de fatores, como estresse emocional e até o uso de medicamentos, por exemplo. As principais causas femininas de alopécia é a alteração hormonal, utilização inadequada de alguns medicamentos. Um dos exemplos clássicos dessa utilização de medicamentos é após uma anestesia. Quase sempre após uma anestesia, a cliente relata uma queda maior de cabelo. Isso é a medicação, mas não só essa. Várias medicações podem causar essa queda capilar. Fora isso, também pode ser uma má alimentação, uma perda de proteína, uma perda de zinco, de algumas vitaminas que são necessárias para o couro cabeludo. Essas são as causas mais comuns. A Letícia sempre está cuidando do cabelo e experimentou o tratamento com a Andrea. E segundo ela, nada doeu e recomenda o tratamento a outras mulheres. Eu posso dizer que a aplicação é bem tranquila. Eu não vou dizer que é indolor, a gente sente um pouquinho, mas é uma dor bem suportável. Sempre procuro cuidar do meu cabelo, fazer as hidratações. Por enquanto eu só não tomo nenhum medicamento, mas eu sempre procuro cuidar, sim. Recomendaria esse procedimento para outras mulheres que tenham esse tipo de problema? Recomendaria sim, é ótimo, é um ótimo tratamento. E com certeza a pessoa vai sentir uma autoestima muito melhor. E com certeza a pessoa vai sentir uma autoestima.